Hello guys, how are you? Então pessoal, esse vídeo é em relação aos comentários sobre a atividade que eu deixei na plataforma para vocês fazerem referente ao livro, tá? Então, na página 21, vocês vão fazer o exercício número 2, ok? Tem esse quadrinho, vocês vão colocar os verbos que estão no presente na forma, mentira, vocês vão listar os verbos, vão colocar a forma do presente, como eles são, o verbo base deles, e escrevê-los no passado, ok? Então todos os verbos vocês vão colocar no presente e no passado, isso aí, é, alguns verbos estão no presente e outros no passado, entendeu? Na página 22, vocês vão fazer essa correspondência aqui, vocês vão ler a frase e vão olhar aqui os desenhos para poder marcar, né, colocar a letra correspondente. Por exemplo, olha lá, they made a cake, eles fizeram bolo, aí vocês vão ver, tá aqui, ok? Então na página 22, vocês vão fazer a atividade de correspondência, tá? Lembrando que essa atividade nossa tem a ver que nós vimos na semana passada, né, na semana passada, desculpa, no vídeo anterior, que era sobre passado e o conteúdo que eu coloquei para vocês, dos verbos listados, né, nós colocamos várias frases, I helped my neighbor, I draw, né, I drew, né, eu desenhei, eu desenhei, então assim, tem a ver muito com a arte também, né, então por isso, é, que tem essas imagens aqui que também são referentes à criatividade de vocês, nesse número 22. E o último dever do livro é da página 26, que é esse número aqui, ó, o número 12, tá? O verbo está parecido com a atividade anterior, o verbo está no presente, vocês vão colocar no passado, tá? Tu está no presente, já está no presente, você vai colocar no passado, ok? Nós temos uma atividade fora também do livro que eu deixei para vocês, para vocês fazerem. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar uma foto ou fazer uma filmagem sobre uma criação que vocês vão fazer, vocês vão criar, vocês desenharam alguma coisa, façam um desenho bonito, né, legal, da família, da casa de vocês, de alguma lembrança boa, né, ou escrevam, write-se, né, escreva um poema ou uma carta, depende da habilidade de cada um, tá? Vocês vão fazer essa parte da criação, né, e de repente, vocês escrevendo uma carta ou alguma coisa, faz um ato gentil e dá para a sua mãe ou para o seu irmão, né, ou o desenho, né, de fazer umas coisas bacanas. Eu trouxe aqui até para vocês darem uma olhadinha, que tem uma bênção aqui em casa, né, que adora brincar de bonecas e olha só, ela fez, ó, para as bonecas dela, olha quanta criatividade, o algodão doce, você tem aqui, ó, as rosquinhas, ó, tem as rosquinhas aqui que ela fez, o bolo, ups, o bolo aqui para a boneca, olha quanta criatividade, até a vassoura, gente, ó, a vassoura para Barbie, tá vendo? Ela mesma, ela olha assim, mãe, não joga fora isso não, esse canudo e tal, e faz, o fone de ouvido, olha o fone de ouvido da Barbie, ó, isso aqui são botõezinhos, ó, e ela ainda pinta ainda, tá vendo? Tudo com coisas, ó, o estojo de maquiagem, vocês conseguem ver o estojo de maquiagem, um livrinho aqui, ó, olha que legal, computador, ó o hambúrguer, o hambúrguer, até o Danone, ela fez para a boneca, ó, olha o Danonezinho que ela fez para a boneca. Então, são tipos de criatividade, né, então assim, o que que você é boa de fazer? Na pintura, você faz um penteado legal, né, em você, ou na irmã, no irmão, né, um corte bacana, tem mostra, tem essa aqui também, ó, que ela fez, ó, a sandalinha para Barbie, olha que chique, gente, papelãozinho, elástico, fez uma sandália bem criativa, e por último tem aqui, ó, a florzinha, essa aqui é do meu marido, porque agora você falou para a gente, mesmo que o papel, tá vendo? É um papel toalha, e aí ele fez uma rosa aqui, então, no que vocês imaginarem, mesmo que seja um desenho, né, e aproveite para dar, né, se for uma flor, ou um desenho, ou um poema, né, ou uma carta, escreva, né, faça um coração, uma criatividade do coração, do jeito que você quiser, escreva I love you, né, eu amo você, ou I love you, mom, né, para sua mãe, para o seu pai, para o vovô, tira uma foto e mostra também, tá? Aí você posta lá sua foto ou sua filmagem, tá bom? Sobre a criatividade, sobre arte, ok? Tenha uma boa semana, gente, e aí vai a mensagem da gente do dia, né, através do nosso capítulo da pintura, da sua criatividade, seja gentil com quem você ama, né, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau.